Fala rapaziada, Link era na área com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui também do evento de Future Stars, né? Que hoje não fomos agraciados com nada. Faltam aí mais 4 dias pra findar esse evento e talvez no decorrer do tempo aí recebemos mais algumas coisas até acabar, né? Até na sexta-feira no caso. Já fiz um vídeo hoje mais cedo sobre o próximo evento do FIFA que vai começar nessa sexta-feira. Se por acaso você ainda não viu, vou estar deixando aparecendo aqui no card. E o que a gente teve aqui hoje em DME, galera? Tivemos o DME aqui do POTM da La Liga, que é o POTM do Curto A. Já aproveitando esse assunto aqui de POTM, temos aqui mais alguns POTMs pra vir, né? Olha só, o do Benedera aqui dura mais 9 dias ainda e o do Werner dura mais 3 dias. Então provavelmente nessa sexta-feira teremos já o POTM da Bundesliga, tá galera? Então talvez já amanhã ou no futuro eu traga pra vocês investimentos. Juntamente, Bundesliga, juntamente com o DME aqui também do POTM da Ligue 1. Que até agora, se eu não me engano, nem saiu o indicado, mas pra ele o que o pessoal tá falando é o Neymar, tá galera? Vai sair o olho da cara, vai, vai sair o olho da cara. Curto A aqui então, galera. Com um DME apenas, não sei se esse DME vai trazer, assim, um aumento, uma alavancada no mercado. Se fosse um jogador de linha, até que talvez que sim. Por que que eu tô falando isso? Porque é um DME só. Você vai precisar aí de um jogador belga, dois informes, a classificação gera 84, a química 75. Bem tranquilo de se fazer. Resolução total ali tá girando em torno entre 69 e 72 mil coins. Não sei se realmente vai trazer uma elevação pro mercado. Se por acaso trouxer, seriam ali de jogadores entre 82 e 86, que são compostos aqui na grande maioria pra fazer esse DME. Só que eu não sei se realmente o pessoal vai animar tanto a fazer justamente por ser um goleiro. Se fosse um zagueiro, um lateral, um atacante, o meu campo, com números legais, né? Pelo menos razoáveis pra bons, eu acho que o pessoal animaria mais a fazer. Mas como é um goleiro, não sei se chega a tanto. Essa aqui é a resolução mais barata do momento. Todas as resoluções, né? Na verdade só essa, porque vai ter só essa, são sem lealdade. Tá usando aqui na grande maioria o jogador 85 e 83. Pode ver aqui que a maioria dos preços tá mais ou menos igual tava antes. Até mesmo pela grande maioria, né? Pelo grande número, na verdade, de pacotes que a EA vem disponibilizando. Hoje na loja tá disponível o pacote entre 25 e 55 mil coins. Então isso faz com que os jogadores não consigam ter uma elevação tão grande, mesmo que venha um DME excepcional. Então acredito eu que teremos aí uma elevação de preço pra jogadores de DME, provavelmente a partir da sexta-feira, tá galera? Então se você ainda não investiu, tá esperando o que pra investir, né? Investe, busca um vídeo aí nosso ano passado aí pra investir. Investe aí, tá bom de investir em 83, 84. Esses aí são os que estão no melhor preço. E investe porque no futuro vai te dar um lucro legal, tá galera? Essa aqui então é a mais barata do momento. 202 em formos aqui, o Mina e o Kine, né? Os dois também bem baratos ali. O Kine tá até mais caro um pouquinho, talvez por ser inglês. É, não sei se é usável ou não muito, né? Mas é isso, galera. Vamos dar uma olhada então na cartinha do jogador. Não tem como falarmos tanto assim, falar Caraca, é muito bom, é muito ruim. Ele tem 89 de elasticidade, tá? 91 de manejo, chute 74, reflexo 90, na verdade, né? Velocidade 50, posicionamento 80. Tá aí 70 mil coins, né? Mais ou menos em média. Como não tem assim os atributos, não dá tanto pra gente falar pra vocês. Tem um de skill e três de perna ruim, a perna ruim dele foi atualizada. Ele chuta com a perna esquerda, tem um metro e 99, quase dois metros. Vamos dar uma olhada aqui na liga, pra vermos aqui outros goleiros, na verdade, né? Da liga em questão, se eu não me engano, ele deve ser um dos mais caros, se não o mais caro da liga lá em questão. Então vamos dar uma comparada aí se ele é bom ou não. Tem o Oblak lá também, 92, né? Tem o Ter Stegen também, o CL Live aqui, se eu não me engano, que upa, que tem números bons. Ele fica aqui o quarto goleiro em preço, tá, galera? Vocês podem ver aqui que ele overal 90, 69 mil coins. Vamos comparar ele com esse Ter Stegen aqui acima dele, que é 79 mil coins, 10 mil coins a mais. Acho que vocês vão estar conseguindo ver só o rodapézinho da carta aí do Ter Stegen. Na parte de manejo, o curto A é bem melhor. No chute, o Ter Stegen é bem melhor. O reflexo do Ter Stegen é 91, o do curto A é 90. A velocidade do curto A é 50, do Ter Stegen é 44. E o posicionamento dos dois é a mesma coisa. E o Ter Stegen é um cara negociável por 79 mil coins, né? Se você for ver ele aqui, ó, na altura dele, vamos olhar aqui que é interessante. Ter um metro e 87, então pode ser que o curto A seja um cara mais interessante que ele. Então não dá pra gente falar realmente assim, galera, faz, não faz, faz, não faz. Porque goleiro não dá pra ter tanta noção, assim, somente de olhar pra carta. Às vezes tem um jogador que tem números ruins, né? Ou teoricamente inferiores ao outro, e é melhor que o outro. Então, assim, eu acho que você deve fazer se você não tiver um goleiro da La Liga legal, primeiro dono, pode ser uma opção boa pra você tá fazendo aí esse DME. Não tem retorno em pacotes, tá, galera? Se você for olhar também, ele é um cara bem alto, então normalmente jogadores altos são bons pra defender. Eu tenho o curto A, esse carta ouro, eu não gosto tanto dele, tá? Ele é razoável. Talvez esse seja um pouco melhor, ele ganhou dois de overall. Então, assim, nessa faixa aí, pensando mais em primeiro dono, eu até animaria a fazer. Mas acho que se for realmente pra ficar no clube ou tudo mais, talvez eu testaria aqui primeiramente esses caras negociáveis. Até mesmo porque esse jogador fica aqui em DME por muito tempo. Pode ser que ele valorize mais, não por causa da valorização do DME em si, mas com a chegada de algum outro DME que peça classificação geral 84 também, que o pessoal anime mais fazer, ele valoriza ali por tabela, tá? Falta 27 dias ainda pra fazer, vocês têm bastante tempo. Eu testaria antes outros goleiros negociáveis. Eu acho que goleiro é uma posição que não faz tanta diferença assim no jogo. Se você tem um goleiro aí que é legal, consegue fazer a movimentação com ele legal, eu acho que não tem tanta diferença assim em game, tá, galera? Então, talvez, assim, na minha opinião, eu não animaria a fazer. Mas se você quer um cara primeiro dono, bom, legal, não tem cara nenhum primeiro dono da La Liga, tá sofrendo, tá levando gol com os caras que você tem aí, pode ser uma boa opção. Vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto. Até o próximo vídeo, aquele abraço é nóis e eu fui. E aí Se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto. E aí Se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto. E aí